Meu povo, só pra registrar aqui, ó, acho que esse lote é do Cidinho Moreira, antigo Serginho Virginielli do pai dele, aquelas figueiras antigas, sabe, ó a raiz dela, ó, isso aqui deve ter história, essa figueira. Eu tô aqui chegando no rancho, hoje tá aquele clima 13 ou 17, eu falei, deixa eu dar uma acelerada, né, daqui a pouco a gente já chega, já tem umas parcial. Meu povo, olha que bonito que tá o Paraná, ó, verdinho de novo, ó, o sol já nasceu, depois de muita chuva, chuva, né, meu, imagina quantos dias de chuva não deu nesse Paraná. Aí, ó, deu dois dias de sol e a estrada secou, que gostoso. Deu mais, né, acho que uns quatro dias. Aí tá aquele cheiro gostoso, sabe, de terra molhada ainda, pra quem gosta, não tem um melhor. Fresquinho, ó, nossa senhora, delícia pra dormir aqui no Paraná. E os passarinhos cantando, ó, olha ali, ó, um cantando ali. Não sei que passarinho é aquele. Meu povo, lá na frente, ó, é aquele eucalipto que às vezes eu atravesso, ó. Ele é lá pro lado da primavera, indo pra Paranáguaçu. Mas hoje eu não fui lá, não. Né? Vou chegar no Rancho Alegre, ó, que tá ali já, ó. Tá vendo, ó, ali é Rancho Alegre do Oeste. Meu povo. Imagina uma cidade maravilhosa, que eu amo. Vamos andar. Solzão, das seis horas da tarde. Na verdade, deve ser quase umas sete horas já. Eu tô falando seis horas, mas... Semana abençoada pra nós, tá? Abraço pra vocês. Fique com Deus.